Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui agora com esse iPhone X Vou mostrar pra vocês onde vocês devem comprar Uma frontal de ótima qualidade E um preço bem barato Tá aqui, o vendedor mandou o kit De abertura do aparelho já Muito bom Mandou também a película de brinde Tá bom? Gostei bastante Também, película de brinde aí ele mandou Uma mensagem aqui pra gente E tá aqui a nossa frontal Também Vou mostrar aqui pra vocês no caso Só o link da compra Não vou mostrar Trocando a peça, mas vou mostrar A qualidade depois que eu trocar Devido aqui a correria Não estou conseguindo gravar No momento, mas como a cliente já quer logo Já vou mostrar aqui Onde vocês vão comprar essa peça Valeu Tá aqui pessoal, a frontal já está inicializando Já está ligando e vou mostrar pra vocês A qualidade Tá bom? Inicialmente aqui a gente mexendo O touch está 100% normal A sensibilidade Pessoal, caso vocês não tenham a senha do cliente aí Ou seu aparelho for Seja melhor ainda Se não Vocês arrastam aqui essa bolinha Se vocês tiverem Se não vocês ativam ela E vai testando o touch Lembrando que Se vocês não tiverem a senha Vocês não conseguem ativar Caso não tenha a bolinha Tem que ter a senha da tela Mas inicialmente aqui Vocês podem ver que o touch é bem legal Tá bom? E a qualidade da tela pessoal Muito boa mesmo Ó Qualidade perfeita Tá bom? E apesar que a tela foi muito barata também Vou deixar pra vocês lá na descrição do vídeo Tá bem? Onde vocês devem comprar Lembrando Não estou ganhando nada pra fazer isso Só pra mostrar pra vocês Onde vocês devem comprar a tela aí De qualidade Tá bom? Pra depois não Ter reclamação do cliente Dizendo que a qualidade é arranjada Que não está funcionando E lembrando Sempre antes de colocar Testem por fora Igual estou testando aqui Beleza? Valeu Seguem com Deus Pessoal voltando aí no vídeo O vendedor Ele mandou A cola de vedação Das bordas Tá bom? Esqueci de falar pra vocês A película Mandou de brinde aí também E além do mais Mandou uma capinha de silicone E aí é frágil também E vem de dedo E aí é frágil também E aí é frágil também E aí é frágil também 트�ijdos E aí E aí E aí O que é isso?